Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e gostaria de falar um pouco sobre as montarias que virão com o lançamento da expansão Path of Fire. Como jogador veterano de Guild Wars 2, eu achava que montarias seriam desnecessárias por causa do sistema de teleporte que a gente já tem no jogo. É complicado implementar uma mecânica dessas em uma franquia que já tem mais de 10 anos de mercado, então assim, eu posso dizer que a maioria dos jogadores veteranos meio que não ligavam pra montarias. Eu devo dizer que depois de testar a primeira Beta Weekend, que essas montarias são uma adição muito bem-vinda ao jogo e que trarão uma nova maneira de jogar e nos ajudarão a completar 100% dos mapas antigos mais rápidos. O que é sempre bom, já que alguns de nós trocamos de personagens principais depois do lançamento do jogo e alguns personagens essenciais ainda não tem 100% do mapa. Então isso vai ajudar pra caramba. Mas, eu estou aqui pra falar sobre as 4 montarias que virão com Path of Fire. Na última transmissão feita pela ArenaNet, eles citaram algumas coisas interessantes sobre o processo de desenvolvimento das montarias, o porquê de colocar montarias no jogo e como fazer com que elas fossem necessárias para não só serem implementadas de qualquer jeito, mas sim pra que tenham uma grande significância pro gameplay em geral. Então, todo o gameplay que você está vendo aí no background é da transmissão feita pela ArenaNet. Bom, nos foi informado que essas montarias estarão ligadas diretamente ao sistema de Masteries de Path of Fire, ou seja, todas as Masteries que virão com Path of Fire serão pra benefício das montarias. Ainda não sabemos o que todas fazem, só que a gente vai conseguir melhorar o gameplay com as montarias conforme a gente for jogando e isso já anima bastante. Outra informação é que as montarias serão exclusivas pra movimento, ou seja, te ajudar a chegar a locais que você antes não poderia acessar sem determinada montaria. Você pode entrar em combate com a montaria, mas ela só tem um skill pra combate e essa skill remove a sua montaria pra que seu personagem entre em combate de maneira fluida. Algumas informações importantes e úteis sobre as montarias. Todas as quatro montarias podem ser coloridas utilizando o Die System de Guild Wars 2. Isso fará com que os jogadores como eu passem pelo menos assim umas duas horas escolhendo a cor perfeita pra sua montaria. Então sim, Fashion Wars 2 é aquilo que há. Todas as montarias também tem uma barra de HP e uma barra de estamina que não são as mesmas barras de HP e estamina do seu personagem. Ou seja, se você utilizar um Dodge no seu personagem e entrar na montaria depois do Dodge, a barra de Endurance não vai ser a mesma, a barra de estamina. A ArenaNet confirmou na última transmissão ao vivo sobre as montarias, que você poderá colocar um atalho diferente pra cada montaria. Ou seja, um atalho diferente de teclado ou de mouse pra cada montaria. Pra você poder trocar rápido de montaria pra montaria. Beleza, vamos começar com umas montarias aqui. A primeira é o Raptor. A primeira montaria que recebemos é o Raptor. E recebemos fazendo a primeira missão de história de Path of Fire. O Raptor, como diz o nome, parece um Velociraptor e é muito legal de usar. Sua skill que utiliza a estamina faz com que você dê um pulo numa distância bem grande podendo alcançar locais onde é impossível saltar com personagens sem uma montaria. As Masteries relacionadas ao Raptor aumentam o dano que ele faz aos inimigos ao utilizar a skill pra entrar em combate. E aumentam também a distância que o Raptor consegue alcançar pulando. A quarta Mastery é um bônus que estende de uma montaria para as outras. No caso do Raptor, a skill Tailspin faz um dano muito grande. Beleza, segunda montaria, o Springer. O Springer é uma montaria parecida com um coelho gigante e pode pular bem alto. Quanto mais você segurar o botão da skill do Springer, mais alto ele vai pular. Caso você tenha Mastery pra pular mais alto, sua montaria vai alcançar locais bem mais altos do que você consegue alcançar quando você pega a montaria pela primeira vez. O Springer também tem uma skill pra ser usada quando você estiver no ar. Ele cai como uma bola de canhão e se atingir um inimigo com essa skill e o seu inimigo não tiver stability, ele será derrubado. A quarta Mastery do Springer é uma habilidade de resistir dano de fall damage. E ele compartilha esse bônus pra todas as outras montarias. As Masteries do Springer são muito interessantes. Essa montaria flutua e quando utilizada você consegue ver os inimigos no minimapa. A skill de Barrel Row dessa montaria também cura inimigos que estão em downstate, caso quando for utilizada tenha um aliado em downstate perto de você. A terceira Mastery dessa montaria aumenta a altura que a montaria flutua e como em todas as montarias, essa Mastery também ajuda o jogador a alcançar locais mais distantes. A quarta Mastery dessa montaria compartilha o bônus de conseguir visualizar todos os inimigos no minimapa quando você estiver montado em qualquer uma das outras montarias. O Jackal é a única montaria que não é uma beast treinada em Crystal Desert, e sim uma criatura mágica criada pelos Jeans de Desolation. Eu não sei se as montarias tem uma porcentagem diferente de velocidade de movimento, mas a primeira Mastery dessa montaria aumenta a velocidade de movimento dos outros aliados que estão utilizando montaria. Olhando essa Mastery me faz ficar ansioso pra completar 100% o mapa de novo com outro personagem. É capaz de eu até marcar um dia pra nossa guilda Folk promover um evento de completar 100% de alguma região de Tyrion. Mas isso aí ficaria pra novembro ou dezembro pra dar tempo pra galera pegar todas as Masteries e aproveitar os eventos do Halloween. Enfim. A segunda Mastery do Jackal aplica Barrier para aliados, quando utilizada a skill Pounce do Jackal. A terceira e quarta Masteries do Jackal ainda não foram reveladas, mas especulamos que a terceira tem a ver com a skill de teleporte que o Jackal tem. E a quarta Mastery relacionada ao Jackal, a gente especula que seja relacionada a velocidade de movimento aplicada a aliados que outras montarias irão compartilhar essa skill. Mas por enquanto isso é puramente especulação. Até o momento da gravação desse vídeo ainda não sabemos como são obtidos o Springer, Skimmer e Jackal. Como eu já falei anteriormente, é possível que com essas Masteries de montarias a gente da Folk faça um evento de transmissão ao vivo, completando os mapas de Cortiria lá pra novembro ou dezembro. Me diz aí o que vocês acham disso, afinal, quanto mais gente aparecer, mais rápido a gente acaba completando tudo. No caso a gente teria que ver os detalhes de quantos mapas seriam completados, porque a gente não ia fazer muitos mapas por dia pra não cansar e desanimar a galera que tá participando. Outra coisa, mês que vem tem um Halloween, provavelmente vai acontecer alguns farmings lá no labirinto do Mad King em Lion's Art. Quem quiser aparecer também, eu provavelmente vou colocar uma tag e completar uns eventos lá dentro. E, caso ainda não tenha comprado a expansão, considera utilizar o primeiro link da descrição que você acaba me ajudando a pagar as contas. Esse link vai te levar direto pro site da ArenaNet, inclusive se você comprar as duas expansões, colocar as duas expansões no carrinho, você acaba ganhando desconto no preço do pacote total. Então, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Auro e até a próxima. Valeu! Música Música